Mais uma semana aqui no Jogo Rápido e hoje eu converso com ele que ele é empresário, ele é ex-presidente do Observatório Social, ele vai falar um pouquinho o que seria o Observatório Social e faz parte do conselho. Então seja bem-vindo, Emerson Cavalcante. Obrigado pelo convite, Robson. Eu que agradeço, tá aqui pra gente falar pra população sobre o que seria, Emerson, o Observatório Social e um pouquinho da sua carreira. Quem é o Emerson Cavalcante? Robson, eu sou paulistano, eu tenho empresa há 30 anos, a empresa, depois de 10 anos na cidade de São Paulo, eu me mudei pra Ourinhos, faz quase 20 anos que eu tô aqui na cidade. Eu tenho uma indústria de embalagens lá no Distrito Industrial 1. No 1? Exatamente. Como que é o nome da empresa? Em papel Embalagens. Em papel. Há quase 3 anos atrás a gente se dedicou bastante com um grupo de cidadãos aqui de Ourinhos pra gente fundar o Observatório Social, que muitos que não conhecem acreditam que é uma instituição municipal, mas não, é uma instituição nacional. Nós somos mais um dos Observatórios Sociais do Brasil. Estamos presentes em 135 cidades de 16 estados do Brasil. Olha isso. Então, é uma instituição bem grande que nasceu em 2004, quando teve um desvio muito grande de corrupção na cidade de Maringá, onde os cidadãos daquela cidade projetaram um modelo pra acompanhar os gastos públicos. Daí nasceu a ideia do Observatório Social, que foi caminhando pra outras cidades. Você como munícipe, você é oriense, e sentiu a necessidade do Observatório aqui em Ourinhos. Por quê? Na verdade, a gente acredita que todas as cidades do Brasil têm a necessidade de ter um Observatório Social. Basta assistir 5 minutos de telejornal, vamos descobrir o porquê. O porquê. De qualquer canal de televisão, não precisa ser necessariamente nenhum determinado. Será que é por causa da corrupção? Muito por causa dela, e muitas vezes até mesmo por mau uso do dinheiro, viu, Robson? Às vezes não é só a corrupção, o mau uso às vezes é maior do que a própria corrupção em alguns municípios. Então a ideia do Observatório, desse monitoramento que a gente faz, é tentar equilibrar isso da melhor forma. Colocar com que o gestor acompanhe os gastos e que o gestor mude o comportamento que ele tem com alguns gastos. Porque a gente sabe que você ser gestor de uma prefeitura hoje no Brasil, acho que em qualquer país, em qualquer cidade, você tem que alencar prioridades. Não tem dinheiro pra tudo. Se tivesse dinheiro pra tudo, qualquer um administraria uma prefeitura, né? É fácil administrar com dinheiro agora, faltando esses recursos financeiros, que é complicado, né? E aí a ideia do Observatório é que você compre pelo valor correto e também se tenha prioridades no município, que não se gaste dinheiro de forma inadequada em coisas de segunda, terceira necessidade. Se for comprar, por exemplo, aí uma máquina, um trator, alguma ferramenta, o Observatório auxilia pro gestor? Na verdade, pra resumir um pouquinho, o Observatório trabalha em quatro frentes. A mais importante é acompanhar a licitação pública. Nós acompanhamos todas as licitações públicas do município de Ourinhos. Seja ela da SAI, da Prefeitura ou da Câmara Municipal. A Câmara Municipal pouco faz as licitações, a SAI um pouco menos e a Prefeitura é quem mais faz as licitações. Então, quase que diariamente nós estamos na Prefeitura, no setor de licitações, ao vivo acompanhando a licitação. Porém, antes desse processo de estar lá presente, nós já puxamos o edital logo que ele é lançado no site da Prefeitura, verificamos se tem algum problema no edital, se houver algum problema no edital, algum direcionamento, algum sobrepreço, a gente informa a Prefeitura antes mesmo que aconteça a licitação e pede a suspensão ou a correção do que a gente apontou. Mesmo que a Prefeitura faça a licitação sem corrigir, sem aceitar o nosso apontamento, posterior à licitação, se ela ocorreu com sobrepreço, porque nem sempre porque tem sobrepreço no edital, vai se comprar com sobrepreço. Pode ser que no momento da compra apareçam muitas empresas e o preço caia e vai para preço de mercado. Mas caso ocorra o sobrepreço, a gente vai informar a Prefeitura depois da licitação para que ela cancele a licitação. Se ela não acatar, Câmara dos Vereadores. Se não acatar, Ministério Público. E aí é o Ministério Público quem tem o poder da lei para realmente solicitar o cancelamento da licitação. Perfeito. O Observatório Social é importantíssimo na nossa cidade e ele vem apontando. E como que as pessoas conseguem acompanhar? Tem algum site ou algum Facebook? Sim, nós temos o nosso Facebook e temos também o site que é o www.ourinhososbrasil.org.br Esse nosso site participa da rede de observatórios. Então está aí. Está na tela aí. Está na tela aí para todo mundo ver. E lá tem um vasto material de tudo que a gente já fez, inclusive um resumo que a cada quatro meses a gente faz, que é a nossa prestação de contas. Lá estão as quatro prestações de contas que a gente já fez, nesse período de dois anos, onde tem um resumo bem grande de todo o nosso trabalho. A licitação, como eu falei, Robson, é apenas um dos trabalhos do Observatório. O outro trabalho é monitorar a Câmara Municipal. Verificar todo o trabalho dos vereadores, fazer um resumo de tudo, verificar os gastos dos vereadores. Então não é só do prefeito. Não. Da Câmara também. Câmara, do Legislativo e do Executivo. Exatamente. Até para poder cobrar também do Legislativo para que ele interfira, que é o papel dele, que é fiscalizar o Executivo. E para quem quiser o Facebook acompanhar também, o pessoal que está conectado nas redes sociais, só digitar o Observatório... Social do Brasil, Ourinhos, que vai encontrar facilmente lá. Em contrafácio. Tem bastante material. Inclusive, no nosso Facebook, que está aí na tela, ele tem todas as licitações de Ourinhos, porque todas as licitações, quando a gente está fazendo acompanhamento, a gente coloca no Facebook um convite para que empresários da cidade participem da licitação. Então lá tem o produto que vai ser comprado e já o valor que a Prefeitura está se propondo a pagar, que é o valor de referência que ela coloca no edital. Agora eu vou tocar num ponto delicado e polêmico. O que aconteceu na cidade de Ourinhos em relação à casa do músico que o Observatório Social apontou. É, mas explica para a gente o que aconteceu que o Observatório Social apontou. Explica para a gente, eu quero ouvir de você. Como o Observatório acompanha todos os gastos, quando foi feito o contrato de locação dessa residência onde a Prefeitura colocou como casa dos músicos, e como todos os outros contratos, a gente foi verificar qual era a utilidade da locação. E a gente verificou que quem usava a casa naquele momento que havia sido feito o contrato era um profissional que foi contratado pela Prefeitura. E a gente fez o apontamento para a Prefeitura, que aquilo não era correto, que não é desta forma que tem que proceder. E a gente não teve resposta da Prefeitura. Isso estou falando, Robson, de março de 2017. E até agora não teve resposta. Inclusive nós vamos passar um pedacinho dele aí, vocês vão acompanhar o apontamento, os detalhes nesse pequeno vídeo. A Prefeitura de Ourinhos responde ou atende as solicitações do Observatório Social. Infelizmente a Prefeitura não tem atendido ou respondido diversos ofícios que apontam indícios de desperdício do dinheiro público. Veja um exemplo. Questionamos sobre as atividades no local, visto que, segundo nossas pesquisas, o mesmo é utilizado como moradia do diretor da Escola de Música e pago com dinheiro público. Como a Prefeitura não respondeu, o ofício foi encaminhado para a Câmara dos Vereadores, para providências. Porém, a Câmara também não respondeu. Por fim, foi encaminhado e protocolado no Ministério Público para que tome as devidas providências e não permita o desperdício do dinheiro público da nossa cidade. Observatório Social. De olho no dinheiro público. No primeiro momento, a gente pede que a Prefeitura nos informe exatamente se aquela dúvida que a gente tem, que a resposta venha para sanar a nossa dúvida. Como a resposta não veio, o procedimento do Observatório é, depois que a Prefeitura não responde de acordo com a lei de acesso à informação, que são 20 dias, é encaminhar para a Câmara, porque a Câmara é quem tem o dever de fiscalizar os gastos públicos do Executivo. Perfeito. Como também não veio de resposta da Câmara, isso era o início dessa atual gestão, ou bem perto do início da atual gestão, a gente envia para o Ministério Público. Isso é um procedimento padrão. Então, não tendo resposta... Conseguiu o protocolo. Exatamente. Foi para o Ministério Público. O Ministério Público chamou a Prefeitura para que ela explicasse aquele nosso apontamento. A gente tem acompanhado o processo que está no Ministério Público. Já foram ouvidos algumas pessoas, inclusive o membro do Observatório foi ouvido, porque é o nosso apontamento que apenas uma pessoa fazia naquele período, fazia uso da residência. E o processo está andando no Ministério Público lá. Então, a gente está acompanhando para ver o desfecho final do que vai ocorrer. Mas esse, óbvio, é apenas um dos apontamentos que a gente fez. Um dos? Um dos, porque a gente fez diversos apontamentos em licitações, licitações de valores elevados. A gente solicitou cancelamento... Se você quiser colocar ponto algum que marcou, que é histórico aí, você fique à vontade. Eu acho que dois são os importantes, foram os que a gente mais se dedicou. Foi uma licitação em fevereiro de 2017, que era de merenda escolar. A gente apontou que uma das empresas estava elevando o valor dos itens e com isso houve sobrepreço na compra. Inclusive, a empresa tinha irregularidades também. A gente solicitou cancelamento da licitação, a Prefeitura demorou muito tempo para cancelar. Aconteceu o mesmo processo, caminhou pela Câmara, depois foi para o Ministério Público e depois acabou se cancelando a licitação. Depois do cancelamento... Funcionou. Além da gente apontar o problema, a gente tenta levar a solução para o gestor público. Porque como a gente está em 135 cidades, diversas cidades passaram por esses problemas e encontraram alguma solução. A gente levou uma proposta para a Prefeitura, que era fazer a compra de forma diferente de como ela vinha fazendo. E a gente espera que isso se permaneça ao longo do tempo. Que era baseado numa tabela de preços do SEASA, onde não tem como você burlar ou se colocar sobrepreço, porque é uma tabela de um órgão competente, que tem os preços atuais, que eram hortifruti e grangeiros, a grande maioria dos produtos. A Prefeitura acatou esse item de usar a tabela SEASA para não coletar mais preços de mercado e não coletar preços elevados, que é o que havia ocorrido. E separou por lotes também, que a gente solicitou para que elas separassem por lotes, e não individualmente cada produto. Ocorreu que a mesma licitação, os mesmos produtos, depois geraram 250 mil reais de economia para a Prefeitura. Então, a única licitação, com a nossa colaboração, com a Prefeitura acatando alguns apontamentos nossos, era uma licitação que nunca havia sido feita dessa forma aqui na nossa cidade. A Prefeitura alterou a forma de fazer. A última licitação, a que foi cancelada, ela levou um dia todo, porque são muitos itens, e esse modelo que a gente passou para a Prefeitura levou 15 minutos. Então, se economizou tempo, se economizou dinheiro, e foi muito mais eficaz. E o que é principal, se criou um padrão para que não tenha sobrepreço no produto, não tenha ninguém usando de má fé na hora da venda. Perfeito. É o dinheiro público, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o dinheiro dos nossos impostos que estão sendo aplicados na cidade de Ourinhos, a questão da economia. Então, eu fico feliz do Observatório Social estar ativo, ajudando a fiscalizar, que é a função, na realidade, da Câmara Municipal de Ourinhos, do Legislativo, e o Executivo executar. Então, tem uma diferença. Câmara dos Vereadores é o Legislativo e para fiscalizar. E a Prefeitura é o Executivo, é para executar, é para licitar, é para comprar, para administrar nosso dinheiro. Então, o Observatório está aqui como ponto de apoio, e, na realidade, esses apontamentos servem de base para o gestor, que é o prefeito, acompanhar é fácil. Tem o Facebook, tem o site, tem as redes sociais, fica fácil. Só que muitas pessoas não gostam, né? Acabou não gostando. A gente acredita que incomoda um pouco, sim, mas a gente acha também que é uma novidade, viu, Robson? Gestor público nenhum do Brasil teve esse monitoramento sobre o seu trabalho. Então, todas as cidades que chegam ao Observatório, gera um pequeno desgaste no início, mas a gente acredita que isso vem melhorando, a Prefeitura vem entendendo um pouco melhor o que é o nosso trabalho. Na verdade, o nosso trabalho é cidadão, é ajudar a cuidar do dinheiro da cidade, ajudar o prefeito a cuidar do dinheiro, porque a gente, é fácil entender que não existe ser humano nenhum no mundo que vai conseguir acompanhar o trabalho de 3.300 funcionários, que é o que tem na Prefeitura. Então, querer colocar toda a responsabilidade, talvez, no prefeito é muito pesado. Sim. Então, quanto mais gente estiver monitorando e ajudando, fica mais fácil administrar, verificar os problemas, indicar onde estão os problemas e corrigi-los. E a gente acredita que a Prefeitura está começando a entender que esse é um dos papéis do Observatório. Nós não estamos contra o gestor público, nós estamos a favor do gestor público que queira fazer as coisas de forma correta. Independente da gestão, se é atual, se foi outra gestão, a próxima, nós vamos ficar em cima, nós vamos cobrar isso daí, sim. É a transparência do dinheiro público. Lembrando que o Observatório, ele é a partidário. Nenhum membro do Observatório, nenhum voluntário do Observatório, pode estar filiado a partido político nenhum. Então, nenhum de nós temos partido político. Nosso partido é a atual gestão. A atual gestão, perfeito. É essa que a gente quer ajudar e que a gente quer que melhore e que se corrija problemas que a gente sabe que são muitos. É, pessoal, a gente vai chegando aqui nos... Finalmente, eu sei que é jogo rápido. Lembrando você, compartilhe aí. A gente está disponível nas redes sociais, na TV. Então, lembrando, compartilhe. E coloquem aí nos comentários quem realmente você gostaria que estivesse aqui. Em junho tem novidade, né? Em junho tem novidade. Aguardem, isso daí é segredo, mas daqui a pouco a gente vai revelando aos poucos. Segredo federal. Segredo federal, certo? E eu gostaria realmente das suas considerações finais para a população de Ourinhos. E eu fico feliz de você estar aqui falando um pouco do Observatório Social. É um grande prazer você estar aqui. Obrigado, Robson. Eu queria só pedir para todos os munícipes de Ourinhos que realmente gostem da cidade, que entendam que a cidade só vai ser melhor, aquela cidade que a gente deseja tanto, sem violência, com bom asfalto, boa educação, o dia que todo mundo participar. O Observatório Social é uma excelente oportunidade para qualquer cidadão, indiferente da sua classe social, financeira. Lá tem lugar para todo mundo colaborar. A gente tem muito trabalho. Então fica aqui o convite para todos os munícipes da nossa cidade participarem do Observatório Social e para conhecer melhor o trabalho, que não dá tempo aqui, né, Robson? É jogo rápido. É jogo rápido. Para conhecer bastante do nosso trabalho. Que visitem o nosso site. Lá tem um material bastante grande de tudo que a gente já conseguiu conquistar pela cidade. Em dois anos foram mais de 5 milhões de economia direta do Observatório Social. Então isso é um número bastante expressivo. E isso não é contra o gestor, viu, Robson? Não é falar que foi 1 milhão no período da Belkis, no último ano dela, e 4 milhões e pouco no primeiro ano do Lucas. Isso não é contra, não é falar como se economizou mais. Você não está tomando partido, né? Não, de forma alguma. Isso foram problemas que nós identificamos e a Prefeitura acabou acatando nossas solicitações. Mais rápido ou menos rápido, mas acatou isso que é o mais importante. E se gerou a economia e se corrigiu alguns problemas que poderiam ocorrer. O que é mais importante que a gente acredita no Observatório Social, o nosso trabalho é preventivo. A gente não corre atrás do dinheiro gasto. A gente não deixa que se gaste de forma equivocada. Porque depois que gasta, a gente sabe que é muito difícil recuperar. Muito bem. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado você pelo convite, Robson. Ô, louco, eu que agradeço. E o Jogo Rápido vai ficando por aqui. Estamos de olho. Um abração. Fique com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.